E ae DJ Lelo, Gui Cauê chegou hein, mais uma pra vocês, solta esse beat, então vai Chama bebê, então chama moreninha, da cintura fininha Do bumbum gigante, já convoquei a loirinha e as suas amiguinhas, pra curtir um baile funk Não quero saber de nada, hoje eu sou da madrugada, só quero saber de farra, desce o combo de uísque Jack Daniels pra nós, só pra ver ela rebolando legal No quadradinho ela tá sensacional, no desce e sobe, você tá fenomenal Ô novinha, desse jeito eu passo mal, só pra ver ela rebolando legal No quadradinho ela tá sensacional, no desce e sobe, você tá fenomenal Ô novinha, desse jeito eu passo mal Chama bebê, então chama moreninha, da cintura fininha, com o bumbum gigante Já convoquei a loirinha e as suas amiguinhas, pra curtir um baile funk Vem, 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 vem Não quero saber de nada, hoje eu sou da madrugada, só quero saber de farra, desce o combo de uísque Jack Daniels pra nós, só pra ver ela rebolando legal No quadradinho ela tá sensacional, no desce e sobe, você tá fenomenal Ô novinha, desse jeito eu passo mal Só pra ver ela rebolando legal No quadradinho ela tá sensacional, no desce e sobe, você tá fenomenal Ou novinha, desse jeito eu passo mal Eu passo mal